Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algo bem recorrente no Balth Hunting, que é o Full Stun. Bom, sem muita enrolação, vamos começar. Bom, o Full Stun é algo que você encontra muito em um server público. Server privado, de algum colega, geralmente você não encontra, mas em server público você encontra bastante. E aquele negócio né cara, quando o pessoal que usa o Full Stun te pega em um combo, tu vai jogar no Vasco instantaneamente, porque geralmente não tem como escapar né, diz aí o nome né, Full Stun, você te deixa 100% stunado e te mata instantaneamente, tá ligado? E cara, isso daí é bem complicado de se lidar, porque não tem uma forma específica de tipo, bom, vou lidar contra o Full Stun, vai lá e você nunca mais ser pego no Full Stun. Então, cara, é bem complicado mano, mas eu vou passar mais ou menos a forma que eu lido com isso, porque não tem uma receita mágica né, uma receita de bolo para você seguir, mas eu vou passar a forma que eu, né, da forma que eu jogo quando eu tenho que lidar com esse tipo de pessoa. Bom cara, primeiro de tudo, você precisa ver se a pessoa está usando um Full Stun, ou seja, olha a build da pessoa antes de você ir para o IP com ela, tá ligado? Geralmente acaba que você é pego de surpresa né, e vai de base né, esquece. Quando você é pego assim, mano, não tem muito o que fazer, tá ligado? É rezar para não morrer. Mas tipo, cara, não custa nada você ficar alerta o tempo inteiro, tá ligado? No Blocks. Se você está fora da safe, não fica moscando, tipo, nossa, vou farmar aqui olhando apenas para o meu NPC. Véio, quando eu estou farmando em servidor público, eu não gosto de farmar em servidor público por causa disso, por isso que eu só farmo em privado. Mas tipo, cara, quando você está farmando em servidor público mano, farma olhando em volta, mata o NPC olhando em volta, porque senão vai brotar um maluco, vou te meter um Combo Full Stun. Agora, sabendo a build da pessoa e não tomando Combo Full Stun do nada, cara, primeiro, não ruxa, não ruxa véio. Mesma coisa que você jogar contra Ice Dark, não ruxa véio, porque se você ruxar, tu vai levar e tu vai morrer instantaneamente cara. Segundo, joga mais recuado, só um pouco, cara, tipo, vamos dizer assim, só na mesma coisa, né, tipo, de você não ruxar, no caso, o contrário de ruxar, joga mais recuado, cara, por quê? Por causa que o cara, ele te mete Combo Full Stun. Às vezes, por exemplo, send, send, cara, tem um range, né, aquele stun da send tem um range bom. Se você ficar mais ou menos próximo do cara, mesmo que dê um rush nele, pode ser que você seja pego, principalmente para um TPI e tudo mais. Ou seja, a gente pode jogar mais recuado mesmo, porque, mano, se o cara tá usando Combo Full Stun, ele não tem direito de reclamar de nada, véio. Se você jogar voando, o cara não tem direito de reclamar, o cara tá metendo Combo Full Stun, que te mata instantaneamente. Então, deixa o cara reclamar, deixa o cara chorar para lá, tá ligado? Então, joga meio recuado mesmo. Terceiro, cara, tem uma movimentação aleatória. Como assim aleatória? Não tô falando para você ir para frente, para trás, para nada, para outro. Tô falando para você se movimentar de forma que ele não consiga saber para onde você vai. Porque, por exemplo, se você só anda para um lado, o cara vai olhar para você e vai falar, bom, ele está andando para esse lado, vou dar TP ali, ou simplesmente jogar um ataque que vai pegar o cara, tá ligado? Então, tipo, mano, se movimenta de uma forma que o cara nunca vai saber para onde você vai. Não deixa ele saber para onde você vai, porque senão, tu vai tomar Full Stun da mesma forma. Não dar spam. Essa ideia é a quarta coisa que eu queria falar, não dar spam. E, tipo, no bagulho de não dar spam, não é simplesmente porque você vai jogar o ataque fora. É porque a maioria dos ataques te deixam um pouquinho parado. A maioria. Tipo, por mais que seja minimamente, te deixam um pouquinho parado. Ou seja, te deixam um pouquinho vulnerável. Ou seja, se você ficar spamando muito ataque nesse cara, por mais que você esteja a longa distância. Véio, se o cara tiver a oportunidade, ele vai te pegar, mano, no combo. Então, véio, evita spamar ao máximo, tá ligado? Tipo, procura uma brecha. Geralmente, esses caras de Full Stun, eles não rusham. Então, tipo, mano, fazer o quê? Tipo, às vezes é melhor você simplesmente não matar o cara do que perder bounty a dor, tá ligado? Inclusive, uma vez eu já fui para o VP contra um Shadow. O Shadow jogava 500km de distância esperando o Z do Shadow voltar. Rushava com o Z da Shadow. Não conseguia pegar porque eu desviava. Voltava e ficava 500km recuado. Esse pessoal não tem benefício em você ficar gastando o seu tempo, tá ligado? Então, tipo, eu simplesmente falei, tá bom, desisto. Vazei, mano, troquei de servidor. Porque meu VP já tinha até sumido de tanto tempo que esse cara ficou me enrolando. Bom, cara, quinta coisa que eu vou falar. Geralmente é bom quando você é fruta, né? No caso, fruta não. É bom quando você tem TP na fruta. Quando você tem TP na fruta, cara, né? Usa bastante o TP dela. Usa bastante. Pode usar o R também, mas, tipo, é... Geralmente, cara, o TP da fruta é bem melhor. Mas, véio, usa muito TP. Usa muito TP, porque isso daí vai te adicionar na movimentação. Ou também faz o seguinte. Você pode usar o TP da fruta e deixar o TPzinho do R separado. Porque é assim. Sendo, quando o cara te pegar num combo full stun, tu pode, pelo menos, tentar spamar aquele TP pra sair fora daquele negócio, tá ligado? E, tipo, cara... É... Vamos dizer assim. Algumas pessoas já me pediram um vídeo falando assim. Não tem como escapar de um combo full stun. Não tem como escapar de um combo full stun. A não ser que o cara erre o combo full stun. O que acontece? Mas... Às vezes, né, tem partes do combo full stun, dependendo, né, de qual tipo de combo você for, tem vários combos full stun no jogo, véio, que você consegue meio que andar um pouco, tá ligado? Mas não consegue dar dash. Cara, nesses combos em específico que você consegue andar um pouco, não anda em direção ao cara. Nem fica parado. Anda pros lados, tá ligado? Porque se você andar pros lados, às vezes o cara, ele tá, não é só spamando ataque pra frente, porque ele nem sabe onde você tá, só tá spamando ataque pra frente, ele vai errar e você vai conseguir sair do combo. Todo lenhado, mas vai conseguir sair, tá ligado? Bom, eu espero ter ajudado alguns de vocês. Não sei se vocês já sabiam disso, mas tomara que tenha ajudado. Qual que é a novidade sobre o Blox? Vou trazer aqui no canal e, bom, até breve.